Sou que o céu de verão, onde dança o sol As ondas murmuram, segredos sem farol No ar leve, o cheiro do café E nossos corações, vibram ao som do axé Oh, poça nova, melodia suave e fina Me leva para lá onde o tempo desafina Em teus braços encontro a paz Sob as estrelas do rio tudo satisfaz As ruas de pedra contam nossa história O vento samba na noite cheia de glória A lua brilha, cúmplice dos desejos meus E teus olhos radiantes fazem tremer os meus Oh, poça nova, melodia suave e fina Me leva para lá onde o tempo desafina Em teus braços encontro a paz Sob as estrelas do rio tudo satisfaz Com o mar e a lua, cúmplices dos sonhos nossos Nos leva longe onde se acabam os remorsos Neste jardim secreto onde o tempo para Cúmplice dos sonhos nossos E quando a noite se funde na aurora Nossas almas dançam sem demora Possa nova, poça nova, és nosso guia fiel Para um amor eterno onde nada é cruel Uh, 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 uh E na aurora, nossas almas dançam sem demora. Boça nova, és nosso guia fiel Para um amor eterno onde nada é cruel.